Bem mais do que eu mesmo Me conheces Tu sabes dos segredos Do meu coração Tu sabes de minhas dores De meus planos Me conheces como a palma De tua mão Esteja eu no mais profundo abismo Na terra mais distante Ou no imenso mar Esteja eu no vale tenebroso Ou em teus átrios a te louvar O teu amor me sustentará A tua graça não me faltará Como um selo gravado Em meu coração A vontade em mim se cumprirá O teu amor me sustentará A tua graça me bastará Atravessarei os desertos Subirei as montanhas Se preciso for A te seguir Senhor Já não sou mais chamado O servo teu Mais amigo escolhido Por ti Sei que o meu coração É do amado meu Para sempre o hei de seguir O teu amor me sustentará A tua graça não me faltará Como um selo gravado Em meu coração Em meu coração A vontade em mim se cumprirá O teu amor me sustentará A tua graça me bastará Atravessarei os desertos Subirei as montanhas Se preciso for Pra te seguir Senhor Amém